Foi? Ta gravando? Aquele pique To de volta caraa Vem pra Beto 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 20 minutinho ta na pista Vom pô Vem pra Beto Vem pra Beto Vem pra Beto Quem quiser contratar a muleca Lucas Salles da B2 Vem pra Beto Só entrar em contato com a Fame Produções Vom pô Vem pra Beto 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 Vem pra B2, vem pra B2, vem pra B2 Ela vem fuder na B2, que ele fica o baile da B2 Ela quer fuder aqui na B2 Vem pro baile da B2, vem bebê, vem pro baile da B2 Vem pro baile da B2, vem bebê, vem pro baile da B2 Que ele fica vinte minutinho do baile da B2, vai dar merda Ô moleque tá foda, que te pega com vontade Ô moleque tá na vida, ele te pega com vontade Ela quer escutar vinte minutinhos, vai fuder com o Lucas Salles É o vinte minutinho da B2, bebê, começando a sacanagem Ela vem pro complexo da Zona Norte, muito louca Faz da Gélica, fode no Beto, no Jacaré, ou no Manqueiro, no Mandela Ela vem pro complexo da B2, muito louca Pra transar, fode na barreira da Vasco, ou na Manqueiro, no Arara Ela vem pro complexo da Zona Norte, muito louca Fode no Limão Engenho, no Urubu e no Sampaio Ela quer fuder, quer entrar na pica Fode no Morro dos 18, no complexo do Alemão e na Fazendinha Ela quer fuder, muito louca, que se revela Ela queica de corte e bota a mão no chão Vai, tropa da penha, bebê, vai Aquele piquezinho, né? Vinte minutinhos do homem, não tem jeito, porra Oi, pele da B2, ah, ah, pele da B2, ah Tudo que rola no complexo do Alemão Norte é com o homem Não tem jeito, porra, Lucas Salles, caralho Oi, ah, ah, aquele pique, bebê, ah Vai começar do jeito certo Ô, novinha da B2, já foi Essa daqui, agora é o próximo hit Vambora Ô, novinha da B2 Ô, tia Desculpa Ô, tia Desculpa A tropa da B2 fez tua filha Ela é a B2, já foi A tropa da V2 fez com a filha vira puta Ô dia, desculpa Dia, desculpa O DJ Lucas Salins fez com a filha vira puta A tropa da V2 fez com a filha vira puta Joga por cito Joga por cito Joga por cito Ritmadinha queripi Joga por cito Joga por cito Joga por cito Em cima da v2 Joga por cito Em cima da v2 Joga por cito Joga por cito Em cima da v2 Nota 10 pra você Nota 10 pra você Centurna ficado criado se tem Nota 10 pra você Centurna ficado criado se tem O de quartão tu vem O de quartão tu vem Quatro, 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 quatro! Vem que vem, vem que vem! Nem que vem! Ela bota a palma da mão no pé! Palma da mão no pé! A desliga tá foda, tá usando a porta do colégio, Quebra, 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 quebra. Olha só brilho! Ela quer foder com a no J e com o Johnny da tropa Ela quer o Chorão, quer o MK Porque é da tropa do TH Ela quer a hotela e o transante Que é da tropa do TH Ela quer o vergonhado da BOL E o juro parada da tropa do TH Ela quica na vara, quica na vara Quica na vara, quica na vara Quica na vara, quica na vara Quer foder com o sem amor Vem pra cá sem sentimento Quer foder com o sem amor Vem pra cá sem sentimento E dentro do bar, não tá que tá Na soltada, não tá querendo, não tá que tá Ou quebra tudo, não tá que tá Ou quebra tudo, não tá que tá Na que, na que, na que, na que, na que Só uma botada na novinha, uma botada 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 Eu descobri o teu segredinho Você veio pra B2, pra sentar pros irmãozinhos Chama que vem, vambora! Vem que vem! Vê, canelinha! Vamos de marcação, piquezinho leve Vambora, vamos de marcação, piquezinho É o piquezinho dos criam Piquezinho, TH, tropa do TH Vamo começar Eu descobri o teu segredinho Você veio pra B2, pra sentar pros irmãozinhos Eu descobri Foi o teu segredinho Você veio pra B2, pra sentar pros irmãozinhos Eu descobri O teu segredinho Você veio pra B2, pra sentar pros irmãozinhos Chama tropa do TH, ele te leva pra base Catuca tua buceta na B2 com vontade Chama o xé xé, ele te leva pra base Mano o gê, o tchorrão, ele te leva pra base O que vai, o boiaba, ele te leva pra base O que, vô que, vã, o que, vã, o que, vã Ritmadinho naquele pico, vambora É vinte minutinhos, bebê, vambora, vé Tô na via da B2, onde tu vai passar mal Me chama de marginal e quem chama de marginal Tô na via da B2, onde tu vai passar mal Tô na boda, vambora, 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 vambora Tô de luta, que j reduction, que j сюqu, vambora, vambora, vambora Tôs rankings que churram Tô la com a Tô la com a Tô la com a hem Que porra é essa? Aqui na B2, tu é estourado de tcheca Batatão, é batatão, é talão Para o Dino, que porra é essa? Chupeta, que porra é essa? Aqui na B2, tu é estourado de tcheca Rodinha, que porra é essa? Para o Zig, que porra é essa? Dropa do S, que porra é essa? Aqui na B2, tu é estourado de tcheca Você é mulher safada Você é mulher tarada Bota a mão no joelho Ficar de quatro, sensualizando Bame, 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 bame Bame, 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 bame B2, B2, B2 B2, B2 B2, oi, o novinha da B2 B2, oi, o novinha da B2 B2, oi, o novinha da B2 B2, oi, 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 oi Tum piquezinho da B2 Tum piquezinho da B2 Putariana B2 é tropa do TH Equipamento criminal, mal cara de vaginal Ela arroba pra tela, minha fala Toda sexta-feira ela já sabe o destino No final de semana ela já sabe o destino Veio pra B2, pra dar tchaca pra bandido Me chama de marginal, me chama de marginal Me chama de marginal, cai de boca no meu Quer o Canelinha vitidor, quer teu bandido preferido Ela quer o Didi Lucas, quer o bandido preferido Ela quer o Xixi, quer o bandido preferido Ela quer o Maluji, quer teu bandido preferido Ela quer o Tchurrão, quer teu bandido preferido Ela quer o Júlio Pará, é Tchurrão, é Tchurrão preferido Ela quer mitar, quer teu bandido preferido Ela quer traçante, quer o bandido preferido Vitimim, 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 Vitimim Vem no Hitme, vamo! Vitimim, Vem que vem! Vitimim, Efraudão! Vitimim, Vitimim, Vitimim Oi, oi, vem pra treta na B2 Brota, brota na B2, essa é a nossa realeza O crime com botarinha é a mistura perfeita Brota, brota na B2, essa é a nossa realeza O crime com botarinha é a mistura perfeita Tch, Tch, faixa, faixa, faixa preta Mano G, faixa preta, gosta de comer você Vem que vem, vem que vem! Vem que vem! Ela bota a mão na parede Fica de quatrão, fica de quatrão Forca mim, Forca mim, Forca Você é mulher do rabetão Vem que vem, vem que vem! Vem que vem! Vem que vem! Vem que vem! O Che Che, faixa preta, gosta de comer você Mano G, faixa preta, gosta de comer você Oi, o Tavão, a botarinha é a mistura perfeita Vem que vem, mulher! Oi, o Tch, faixa preta, gosta de comer você E o Tavão, viado! Faixa preta, gosta de comer você Da Goiá, faixa preta, gosta de comer você O crime com botarinha é a mistura perfeita Rota, brota na B2, essa é a sua realeza Rota, brota na B2, essa é a sua realeza E rapaziadinha que me deixa na régua e firmino E TG viado E que vem Salão, tropa do salão É só uma botada É só uma botada Na novinha, uma botada Ah, desse jeito tá fora Aosado no quarto do colégio Vem pra cá sem sentir Pá, quebrando Vem pra cá, mate Pá, ó, ó Copiou É só uma botada Na novinha, uma botada 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 É só uma botada É só uma botada Oh, no chão Oh, no chão Oh, no chão Oh, no chão É que vem Oh, no chão Tu vai no chão ficar de quarto Vai sentando e rebolando Sentando e rebolando Sentando e rebolando Vai, vai Sensualiza, baby Oh, no chão O de fato É que vem Oh, no chão RT, RT Vem, 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 vem Rebolando 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 Ah, rebolando Que velho Vem, vem, vem Rebolando 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 Novinha, uma bica de quarto Bota a digital no chão Novinha, uma bica de quarto Bota a digital no chão Ei, choppies Ovo no chão Ovo no chão Fico de quarto Vou sentando e rebolando Ovo no chão Fico de quarto Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Que que é isso, gatinha? Vem rebolando Vem, vem, vem 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 Rebolando Vem, vem, 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 rebolando Vem, rebolando Vai, vai, vai As novinhas do Small Vem, rala a buceta no chão As novinhas da Brasília Vem, rala a buceta no chão As novinhas npara as dentes Faz a buceta de irmã no chão Faz a buceta de irmã no chão As novinhas que dá grota Vem, rala a buceta no chão As novinhas da بدinha Vai jogando mulher, vai jogando bebê, vai Quem cansar é fraca, vai Quem cansar é fraca, vai Novinha, se eu te pedir você deixa Deixa eu zarrar bem na sua buceta Empina, toma tapão, bota pra subir balão Nossa amizade não vai estragar por causa de uma foda Fica de quarto e toma piroca, vai Vai tomando, vai Vai tomando, bebê Ê, buiú Ê, gordinho, safadão, vão pô Novinha, se eu te pedir você deixa Deixa eu zarrar bem na sua buceta Empina, toma tapão, bota pra subir balão Nossa amizade não vai estragar por causa de uma foda Fica de quarto e toma piroca Namora, não se quer dar melhor foto Mas não se quer ir embora Vai tomando, vai tomando... Caralho do C menor é piranhão Vai tomar, 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 vai tomar... Bota, dota, dez pra você, bota, dez pra você, bota, dez pra você, sentou na picada, descriado, serviu. E agora que eu tô sozinho, vem desembó o caminho cheio de fim, ganhar pra foder com tudo. Agora que eu tô sozinho, vem desembó o caminho cheio de fim, chama tua amiga piróide. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, ele de comando. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vai ele de comando. Como tu me fez sentar, vai comando. Quando me sente, quero te dar, quero te dar. Porra, 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 aqui que tu manda pra cá. Acontece, com brincadeira, vírgula, acontece. Suram no soelho, sua filha da filha estava na pista, ouviu o sultando. Aí lá 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 no bar já viu Onde eu cheço a rádio passa Já fiz isso aqui Vem fuder Vamos lá Chama ela pra fuder, chama ela pra fuder, vambora, 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 vambora O Lucas sai, ele está tocando e a tua xereca tá piscando Chama que vem, chama que vem, vai Imagina eu te comendo, bebê Vambora 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 Ele quer se fuder, chama ela pra fuder, chama ela pra fuder, vê que vem, vê que vem Ele quer se fuder, ele quer se fuder, ele quer se fuder, ele quer se fuder, ele quer O que vo, só as novas, só as novas, só as exclusivas via O que vo, vem moleque pra B2, o que vo, o que vo, o castales vão dar pra elas O que vo, 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 o que vo O que vo, a mole, a moleque tá pras foda e quer beco gostosão O bra da B2, o que vo, beco malvadão, Tony Ghe Pal, que brando, o Rossante é malvadão O perran é malvadão, um cara é malvadão, tinta condição o lança de um tamo o setão Xêxê é malvadão, o goiaba é malvadão Júlio o cara é malvadão, mano todos malvadão Te dá condição no lança, cometeu bucetão Te dá condição no lança, cometeu bucetão Lucas Salins me dá um lança, Canelinha me dá um lança Te dá condição no lança, cometeu bucetão É o Hitme amor, é o Hitme Hoje tem baile da B2, puta que pariu Hoje é baile da B2, puta que pariu Teu pesca das piranha com o bico do fuzil É a tropa do PH, puta que pariu Aqui no baile da B2, puta que pariu Teu pesca das piranha com o bico do fuzil Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me foi rosar, baby Tu me foi rosar, baby Hoje tem baile da B2, a putaria vai rolar Dá a buceta pra tropa do S Tá buceta pro TH Pega mim, ensina, pega mim, ensina, pega mim Pega mim, ensina, pega mim, tropaça B2 Pega mim, ensina, pega mim, ensina B2 é na B2, ah, ah, na B2 B2 é na B2, ah, ah, na B2 Vomou a trava da B2, olha deixa eu te explicar Um pouquinho de botaria só pra ela ser soz Vomou a trava da B2, olha deixa eu te explicar Um pouquinho de putaria só pra ela se soltar Dá a buceta pra tropa do S, dá a buceta pro TH Cuidado, você tá pra tropa do S Dá a buceta pro TH, vai Dá a buceta pra tropa do S, dá a buceta pro TH Dá a buceta pro TH Perquinho de pedaria, de putaria, de putaria Perquinho de pedaria, pensa na vinha da vincitinha Perquinho de pedaria, de pedaria Eu duvido não olhar, quando nós passar de peça Não pega a tropa na curva, não pega a tropa na reta Eu duvido não olhar, quando nós passar de peça Não pega a tropa na curva, não pega a tropa na reta Vai tratar o que vai passar, o bico da xereca dela Oi, o Teguinha vai passar, o bico da xereca dela O TELOC vai passar, o bico da xereca dela Oi, o CHUPITA vai passar, o bico da xereca dela Não pega a tropa na curva, não pega a tropa na reta Oi, não pega a tropa na curva, não pega a tropa na reta A doidinha vai passar, o bico da xereca dela Mano, o SIG vai passar, o bico da xereca dela Vem que cai Vem sentar Vem sentar Vem sentar Vem sentar A mais gostosa vai de quatro Vem sentar Vem sentar Vem sentar Vem senando Muito por causa dele Maracan-Maram Matheus Ó Copião Vem, aqui Vem sentar Vem sentar Vem sentar Vai Minfoca, 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 metias na piranha Minfoca, 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 metias na piranha Acordei inspirada na minha califa Procurando sexo, vou dar para o Neymar Porque ele é indigeste Pode, 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 pode Fecha a mozinha, viado Fode, 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 fode P gente rompe com o Blue ο aquatic agora tu vai conversar P gente rompe com o Blue ο Kampf agora torradanta P gente rompe, fute, fute P normalmente rompe, fute PORRA! VEM QUE VERBE, VEM QUE VERBE Você é mulher preparada Você, moleque, tá sem calcinha escutando 20 minutinhos Vai, vai, vai no chão, senta com o bucetão Bota a mão no chão, empina o rabetão Vai, amiga, vai, ela fica de quatro, olha pra trás Rebola pro macho dela, rebola pro macho dela Vai, vai, sensualiza, bebê Ah, desculpa, foda, 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 foda Hoje, bala, foda, 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 foda Tem que, eu vou te botar Vite mais dão no começo até o final Isso é vinte minutinhos pra caralho O homem tá de volta, pô Vite aqui, vai, vai Vite aqui Chama aqui Vem, 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 vem Vou ter que mandar, vou ter que mandar Vite, vai Vite, vai E aí Me bota, me sapa, me bota, me sapa devagarinho Me bota, me sapa devagarinho Me bota, me sapa devagarinho Pede que eu boto, bebê, vamo Vada aí Tem porro magrinho, minha barra Naquele pique que eu passo Naquele pique magrinho, a pessoa gera é bota Vem, 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 vem Na verdade eu sou uma criança, bota Naquele pique, não só, quando eu tento xerequinha nervosa, xerequinha nervosa da razão de capurrada checa na cabeça da minha viraca xerequinha nervosa, xerequinha nervosa da razão de capurrada checa na cabeça da minha viraca é na tropa do manguinho que ela sempre se revela bota na puta, bota na cara, bota onde quiser Rota Roll pone todo de 4 Peleta PENETRAÇÃO Pinha piroca, só cana direto... Ministro de saindo meu tubo setão Peleta PENETRAÇÃO Pinha piroca, só cana direto... Ministro de saindo meu tubo setão theny vem fuder na linha vem fuder na linha É, Jacaré, Jacaré Eu, Lulian, Onvinho tamo junto Né, vem que vem Vai começar, vai começar, vai começar Cachorralha na jaca Pensa, pensa Sem fuga na linha Tem fuder na linha, vem fuder O cabinho, ele te machuca, te deixa guiçada com a perna bamba Quando o clico te pega bolado, ele pode, na chata te come na onda O de cupim, o mano mais alto te come, pirece a boca da linha Quando o feijão, eu mando um carrapato que travou o baga com essa novinha O cabinho, ele te machuca, te deixa guiçada com a perna bamba Quando o clico te pega bolado, ele pode, na chata te come na onda O de cupim, o mano mais alto te come, pirece a boca da linha Quando o feijão, eu mando um carrapato que travou o baga com essa novinha Bota na boca Bota na boca E aí, JN Bota na boca Essa, vem que vem Essa, vem que vem Bota na cara 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 dia lindo. Hoje tem baile na favela Então moda as barraquinhas. Hoje é festa na favela 있는데 esse Research Demis 在找in das caos Eu não podia deixar de tocar essa... Eu não podia deixar de tocar essa...